Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, dessa vez aí vou falar sobre a Rage do sexto aniversário parte 2 Muita gente aí se perguntando, cadê a Rage Léo? Porque de manhã ela estava lá, 3 horas da manhã e depois sumiu Vou explicar tudo certinho mano, o Toshi já falou aí pra gente o que aconteceu, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E vamos que vamos mano, tamo com quase aí 39 mil inscritos, se inscreve pra você não perder nada Amanhã tem mais vídeos aí sobre a parte 2 do sexto aniversário, então vamos que vamos rapazi, vamos lá O que aconteceu com a Rage? A Rage teve um problema nesse horário aí de 3 horas até as 4 assim mais ou menos Antes de entrar em manutenção, a Rage estava lá, entendeu? De 3 às 4 horas da manhã, ela estava lá Depois o jogo entrou em manutenção por vários problemas aí de conexão, que o Toshi explicou lá né E aí simplesmente estão falando, a Bandai Soltou aí nessas redes sociais, que a Rage não vai voltar em um momento indeterminado Ou seja, não tem momento pra ela voltar ainda Tem problemas, falaram que tá com problemas na Rage e ainda não sabe o momento correto de voltar Ou seja, não sei se vai voltar hoje, se vai voltar amanhã, se vai voltar daqui a 2 dias Não sei se vai voltar só na próxima quarta, vamos aguardar Mas eu, Léo, acredito que amanhã já esteja bom Eu acho isso, entendeu? Porque é um evento bem simples, eles fazem esse evento toda semana Eu acho que é só algum problema ali de conexão, eles vão arrumar certinho Eu acho que amanhã, eu, Léo, acho que amanhã já volta Não sei, não tô dando certeza, mas é o que eu acho, porque é um evento muito simples Eles já fazem isso direto, entendeu? Então vamos aguardar aí Mas até o momento a notícia oficial é isso, que a Bandai não tem data pra voltar a Rage ainda Que aconteceu esses problemas E realmente, muita gente se perguntou Léo, realmente veio a Rage? Eu fiquei maluco Veio sim a Rage de manhã, 3 horas da manhã, ela tava lá E depois realmente sumiu Então fica tranquilo, você não viu coisas A Rage tava lá e depois saiu mesmo, beleza? É isso, gente Espero ter ajudado aí quem tava com essa dúvida Se inscreve no canal, ativa o sininho Valeu, até a próxima